O poder do Senhor Jesus está agindo em teu favor e ninguém vai impedir você viver feliz, porque assim diz a palavra do Senhor, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. O poder do Senhor Jesus está agindo em teu favor e você está recebendo vida inabalável, diz a palavra do Todo-Poderoso. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abama, mas permanece para sempre. O poder do Senhor Jesus está agindo em teu favor e está te abençoando em todas as áreas, em todos os sentidos, em todos os aspectos da sua vida, em toda obra de inveja contra a sua vida, e ainda caiu por terra, diz a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 17, verso 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O poder do Senhor Jesus está agindo em teu favor e o Senhor já sondou o seu coração, já viu os seus caminhos, já viu o teu sonho e o teu desejo, e o milagre vai acontecer na sua vida com sucesso. O Salmos 37, verso 4, diz. Deveita-te também no Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Grande a tua felicidade, grande a tua alegria, porque o agir do Senhor está agindo para o teu bem-estar, para a tua paz, para o teu sucesso, para a tua prosperidade, para a sua grande felicidade. Jesus Cristo está no trono da graça para te ajudar com abundância. A palavra do Senhor diz em Hebreus 4, 16. Chegamos com confiança ao trono da graça, para que alcanceis graça, misericórdia, e a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E no livro do profeta Isaías capítulo 41, verso 3, diz o Senhor. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, que eu te ajudo. Jesus Cristo está agindo em favor da sua vida, em favor da sua igreja, em favor do seu povo. Em Romanos 8, 34, diz que Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. Estamos acobertados pela intercessão do Senhor Jesus diante do Pai Celestial. E a intercessão do Pai Celestial, do Senhor Jesus, garante o nosso livramento, garante a nossa proteção, garante o nosso socorro, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Jesus Cristo está observando o nosso coração, conforme Jeremias capítulo 17, verso 10, para fazer o milagre que sonhamos, para fazer o milagre que desejamos, para fazer o milagre que pedimos, para fazer o milagre que cremos. Ele nos observa, observa a nossa ação, observa a nossa atitude, observa se estamos buscando, clamando, invocando, crendo, acreditando e confiando. E assim o poder do Senhor vem sobre a nossa vida e começa a nos abençoar, começa a nos prosperar, começa a nos suprir e sustentar com a destra da sua justiça. Bendito seja o nome do Senhor! Jesus Cristo está observando o justo para responder o seu clamor nos momentos mais difíceis da sua vida. Olha o trabalhar do Senhor para a nossa vida. O Salmo 34, verso 17 diz, Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O justo clama e o Senhor os ouve. E o livro é de todas as suas angústias, de todas as suas tribulações, de todas as suas aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Meu Deus, isso é forte! Jesus Cristo está nos proporcionando pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, descanso e alívio para a nossa alma. Bem-aventurado é o homem que tem uma vida de oração. Bem-aventurado é a mulher que tem uma vida de oração. Bem-aventurado é aquele que clama ao Senhor em alta voz, no espírito, no pensamento e no coração. E o Todo-Poderoso diz, Vinde a mim todo que está descansado, sobrecarregado. Eu vos aviviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que somance humilde coração. E encontrarei descanso para a vossa alma. Meu Deus, isso é muito maravilhoso! Isso é glorioso para o nosso bem-estar! Isso é tremendo para a nossa alegria, para a nossa libertação! Quem sabe nesse momento a sua alma está cansada, está precisando de restauração, está precisando de renovação, está precisando de vida, está precisando de paz, está precisando de alegria. A porta da graça está aberta para você nesse dia. Quem sabe você está depressivo, oprimido. Quem sabe você está aí de cabisbaixo, abatido, frustrado com os momentos difíceis da sua vida. Ei! Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É a tua oportunidade de achar em Jesus o teu milagre. É a tua oportunidade de achar em Jesus a tua bênção nesse dia. Abre o teu coração e clama o Todo-Poderoso. Abre a tua mente e busca a presença do Senhor. Abre a sua fé no Senhor e o milagre vai acontecer, porque Jesus nesse dia está te proporcionando descanso e alívio para a sua alma, para o seu espírito, para o seu coração, para a sua mente, para o seu ser, para o seu viver e para o seu existir. Jesus Cristo está pronto para atender a sua fé com sucesso. Jesus Cristo está pronto para operar o milagre na sua vida conforme a sua fé. Na sua palavra ele diz, seja-vos feito segundo a vossa fé. A nossa fé é o ponto de partida para encontrar no Senhor todos os milagres. A nossa fé é o ponto de partida para alcançar no Senhor todas as bênçãos, todas as vitórias. A nossa fé no Senhor é o ponto de partida para que os nossos problemas sejam resolvidos. A nossa fé é o ponto de partida no Senhor para vencer todas as lutas, todas as guerras, todas as batalhas, todas as penejas da vida, para vencer os dias maus com sucesso. É pelo intermédio da nossa fé no Senhor. Deus é poderoso para fazer o milagre na nossa vida, tão somente a quebranta o teu coração diante do Senhor. Clame ao Senhor de todo o teu coração. Invoca ao Senhor de todo o teu coração. Busca ao Senhor de todo o teu coração. E a resposta para a sua fé vai vir com rapidez. Deus é Deus de chá. Quando a nossa fé está ativada nele, sem duvidar, o milagre acontece rapidamente. Não precisa fazer campanha de 30 dias, 40 dias, 1 ano, 7 dias, 21 dias, etc. Só precisa crer de todo o teu coração. Foi assim que as pessoas, segundo a Bíblia Sagrada, alcançou os grandes milagres. Alcançou as grandes respostas. Foi pelo intermédio da fé no Senhor. Jesus trabalha segundo a nossa fé. Jesus Cristo está perdoando e sarando os humildes, o que busqueve com humildade. E a palavra do Senhor disse, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É pelo intermédio da oração que o Senhor vai te perdoar. É pelo intermédio da oração que o Senhor vai te sarar. Jesus Cristo está provendo vida exaltada para os humildes do Espírito, para aqueles que se lançam nas suas mãos com humildade, reconhecendo o seu grandioso poder, reconhecendo que Ele é o Senhor dos céus e da terra, reconhecendo que Ele pode todas as coisas. Deus exalta esse perfil de pessoas. Jesus Cristo está fazendo a obra perfeita na vida dos que esperam nele. Jesus Cristo está fazendo a obra perfeita na vida dos que esperam nele. Espera no Senhor e anima-te. Ele fortalecerá o teu coração, espera por no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Jesus Cristo está fazendo um milagre para socorrer os aflitos que desejam ser socorridos por Ele. O Senhor socorre os necessitados que clama a Ele. Clame ao Senhor e a glória de Deus vai se manifestar maravilhosamente. Jesus Cristo está desfazendo as obras das trevas na vida dos que seguem a Ele, que vivem na presença dEle, que andam com Ele, que seguem ao Senhor. Assim diz o Senhor, eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andarás em treva, mas terás a luz da vida. Oh, maravilha! Buscar a presença do Senhor acontece é essa obra gloriosa em nós. E nesse momento eu convido a ti para orar, para buscar a presença do Senhor. Senhor, os milagres vão acontecer. Pai, em nome de Jesus, segundo a tua graça e misericórdia, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, Senhor. Sarando, curando, libertando, restaurando, transformando, justificando, redimindo e consagrando esse homem, essa mulher. Meu Deus, aonde essa oração chegar, que a tua glória chega fazendo a diferença, fazendo a obra, fazendo o milagre, curando os enfermos, curando os doentes, curando o cego, o mudo, o surdo e o paralítico, curando os oprimidos e deprimidos e opressivos, oh Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, que a glória do Senhor realiza a obra na vida dessa pessoa com sucesso, recebe a sua vitória em nome de Jesus. Jesus!